Olá, olá, seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre os desafios e as oportunidades de empreender ensinando online, ou seja, os desafios e as oportunidades que o mundo digital nos oferece, a nós professores. Este foi o tema da minha palestra no congresso de professores particulares que aconteceu na primeira semana do mês de outubro e justamente o que você vai assistir agora é um pedaço dessa palestra. Eu quero deixar ela aqui disponível para você e eu também quero deixar esse espaço aberto para que você possa tirar as suas dúvidas. Durante a palestra, essa palestra foi gravada e durante a palestra eu estava presente na sala, na sala de conferências, conversando com as pessoas com os professores presentes via chat. E justamente eu já vi muitas questões lá. Essas questões eu reuni e elas estarão presentes no vídeo que eu vou gravar na terça-feira para a nossa sessão de perguntas e respostas aqui no YouTube. Se você ainda não assinou o canal, então assine agora o canal, assim você sabe de todas, de todas as novidades por aqui. Todos os links citados durante a palestra eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. E é claro, se você tiver alguma dúvida, se estiver faltando alguma coisa, se tiver algum questionamento, algum comentário para fazer, use esse espaço, use o espaço aqui dos comentários, porque o objetivo desse canal é justamente criar essa relação de diálogo entre nós, ok? Então vamos lá, boa palestra e se você gostar dessa palestra, deixe seu like aqui, convide outras pessoas também para assistir, porque ela está aqui, ela está disponível aqui no YouTube para todos os professores interessados em empreender ensinando online também. Olá, olá, seja bem-vindo. Meu nome é Leila Adriana Stoic, sou professora e empreendedora digital. Eu quero conversar hoje aqui com você sobre os desafios e as oportunidades da internet para nós professores, para mim, para você, para qualquer pessoa que queira ensinar online, transmitir o seu conhecimento online. Mas antes de começar a falar sobre isso com você, eu já quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer, é claro, também ao Vinícius por ter me convidado, aos colegas que estão aqui também, que tiraram do seu tempo para vir conversar com vocês e já me colocar à disposição para responder as questões de vocês. Eu estarei por perto, essa palestra aqui é gravada, mas eu estarei aqui no dia da conferência, eu estarei aqui também para conversar com vocês e para responder as questões pelo chat. Então, fique à vontade para participar, ok? Então, vamos lá. Eu preparei uma pequena apresentação para vocês, porque eu quero que a gente converse justamente sobre as dificuldades, mas principalmente sobre as oportunidades. Então, nós vamos passar aqui uma meia horinha juntos e, como eu já falei para você, não tenha medo de participar, você pode conversar comigo o tempo inteiro durante essa apresentação, ok? Então, vamos lá, que nós temos bastante coisa para conversar ainda. Bom, então, vamos lá, vamos falar sobre os desafios e as oportunidades para os professores que querem empreender ensinando online. Eu quero me apresentar um pouquinho melhor aqui para você, você já sabe o meu nome, não é? Leila Adriana Austólica. Eu sou o que se chama de professora empreendedora digital, mas antes de nós entrarmos nesse termo específico, eu quero falar um pouquinho para você da minha formação e da minha experiência. Eu sei muito bem que para quem tem essa tendência acadêmica, para quem é professor, isso também é importante. Então, eu estou desde 1995 na educação, eu comecei a trabalhar ainda durante a graduação, eu já comecei a lecionar, eu sou formada em letras francês pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2001, eu vim para a Europa e eu fiz uma especialização em didática do ensino de línguas estrangeiras pela Universidade de Paris, a São Boni. Me especializei também, depois, em didática do ensino à distância pela Universidade Livre de Lisboa. E eu estou desde 2011 no ensino à distância. Eu comecei, eu entrei para o ensino à distância em um projeto internacional aqui na Alemanha mesmo, onde eu moro. Eu moro na Alemanha desde 2008, ok? E em 2011, eu fui convidada para participar de um projeto internacional que reunia profissionais de diversas áreas em diversos países da Europa para, justamente, ensinar online. E em 2015, eu decidi que eu queria ensinar o que eu quisesse ensinar e não simplesmente o que uma empresa precisava que eu ensinasse. Como eu já sabia como isso funcionava, o que eu precisava para criar os meus cursos online, o que eu precisava para ter o meu negócio online, então, é claro, ficou muito mais simples para mim, não é mesmo? Então, eu estou desde 2016, eu estou ensinando online. Eu tenho agora, nesse momento, posso mostrar para você aqui ao vivo, na verdade, não é? Quantas pessoas eu tenho. Eu tenho agora, nesse exato momento, 10.766 alunos em 14 países diferentes. E tudo isso acontece enquanto eu estou aqui, eu estou aqui conversando com você. Existem mais de 10 mil pessoas aprendendo através dos meus cursos online. Eu tenho 14 cursos online publicados nesse exato momento. E essas pessoas estão aprendendo com os meus cursos sem que eu precise estar perto delas. Para você ter uma simples ideia da maravilha que é ensinar online, ter os seus cursos online, a cidade onde eu moro, eu moro na Alemanha, eu moro numa cidadezinha de 12 mil habitantes, ok? Na fronteira entre a França e a Suíça, é realmente um pequeno paraíso, mas eu tenho 12 mil habitantes, 12 mil pessoas que moram na minha cidade. Se eu ensinasse somente em turmas presenciais, não é mesmo? Quantas pessoas eu poderia alcançar? Provavelmente não esses 10 mil alunos, não é mesmo? E não 10 mil alunos em 2 anos somente. É claro, com mais de 20 anos na educação, de repente eu já teria passado, não é? Já teria tido mais de 10 mil alunos. Mas você tem que pensar que esses 10 mil alunos são de agora, desde quando eu comecei a ensinar online. E é claro, as pessoas não aprendem comigo somente nos meus cursos online. Elas também aprendem no meu canal no YouTube, no meu blog, nas minhas redes sociais e, claro, também com os meus livros. Isso não é alguma coisa que somente eu faço. Muitos dos meus colegas fazem isso, alguns deles até com mais sucesso do que eu. Eu tenho alguns colegas aqui na UIDM, nós vamos falar da UIDM depois e se você quiser mais informações, você também pode conseguir comigo. Mas, para você ter uma ideia, eu tenho alguns colegas aqui na UIDM que já tem mais de 500 mil alunos. Então, veja que parece uma maravilha o que eu faço. Sim, parece, mas tem pessoas que já tem muito mais alunos e muito mais sucesso do que eu. Mas, vamos falar então dessas oportunidades. E a primeira oportunidade, a primeira coisa que você tem que ter bem na sua cabeça é que o mercado do ensino à distância cresce 27% ao ano somente no Brasil. Esses dados são do censo da Associação Brasileira de Ensino à Distância, do último censo, do censo de 2016, se eu não me engano. Então, na verdade, o de 17 já saiu, o de 18 ainda vai estar sendo feito, não é mesmo? Mas, saiba que este número de 27% não está somente ligado aos cursos ligados ao MEC, por exemplo. O ensino à distância cresce também nos cursos livres. Por quê? Porque as pessoas encontraram na internet uma possibilidade de continuar aprendendo sempre. E aprender não somente o que elas precisam para a escola, não somente o que elas precisam para um concurso público, mas também o que elas querem aprender. O mercado do ensino à distância não para de crescer, seja no ensino formal, seja ele no ensino informal, através de cursos livres. Eu fiz aqui um print para você, porque eu sei que a maioria de vocês é professor particular, então está provavelmente ligado também muito às questões do ensino médio e não é das disciplinas ainda na escola. Eu já estou fora disso, mas eu sei muito bem porque esse é o meu público-alvo, vocês são o meu público-alvo também. Então eu fiz um print aqui de uma pesquisa que eu fiz hoje, pela manhã, antes de começar essa conversa, sobre a procura, por exemplo, sobre cursos online de matemática. Eu peguei matemática simplesmente porque era uma disciplina que eu gostava muito na escola, por exemplo, ok? Apesar de eu ter ido para o lado das letras, mas eu sempre gostei muito de matemática. E eu sei que essa é uma dificuldade dos alunos, em geral, matemática é uma dificuldade. Então veja bem, esse aqui é o número de pesquisas no Google, somente no Google, no último mês de agosto, ok? No mês de agosto. Então, uma pesquisa simples por curso online de matemática. E aqui ele me dá alguns resultados por palavra-chave, ok? Curso online de matemática, de 100 a 1.000 pesquisas por mês. Matemática, que bom, é um termo muito amplo, então é difícil, né? Mas matemática básica, veja bem, de 10.000 a 100.000. Aula de matemática e assim por diante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiramente, que se você ensina matemática, seja com cursos online que já estão prontos na internet, seja por Skype, seja na sua cidade, em turmas presenciais, é preciso que você esteja sim na internet, que você esteja representado na rede para que você seja encontrado também mais facilmente. Mas, então, digamos o seguinte, digamos que você tem um site, que você tem um curso de matemática básica já pronto, em uma plataforma como a UDM, onde eu tenho os meus cursos, por exemplo, ok? Então, pense bem. Tem curso online de matemática. Vamos pegar aqui esse curso online de matemática, que não é que é uma pesquisa muito genérica, mas só para você ter uma ideia. Tem de 100 a 1.000 pesquisas mensais, ok? Por mês. Então, digamos que dessas, digamos que tenha 500, ok? 500 pesquisas, para a gente ficar bem no meio. Dessas 500 pessoas, digamos que 20% delas vai encontrar o seu curso, que já está pronto. E, sejamos otimistas até, não é? 10% dessas pessoas vão se inscrever no seu curso, vão se interessar e vão se inscrever no seu curso. São 50 novos alunos por mês, sem que você esteja ensinando para cada um desses alunos em uma aula particular. Não é mesmo? Bom, eu não sei você, mas eu acho muita vantagem nisso tudo. Eu, no meu caso, eu consigo ter todos esses alunos online e estudando ao mesmo tempo e entrando nos meus cursos, sem que eu tenha que parar 10.000 horas para ensiná-los para cada um deles, ok? Então, vejamos aqui, eu quero mostrar para você um exemplo de um professor. Não sei se vocês já ouviram falar no professor Jubilu, se não me engano é o nome dele, que é justamente o professor criador do site e do canal Biologia Total. Ele se tornou, você pode colocar, simplesmente fazer uma busca no Google, por Biologia Total, você vai encontrar o site dele e vai encontrar provavelmente também o canal do YouTube e tudo. E como que isso tudo aconteceu? Ele é um professor de Biologia, de Santa Catarina, de Florianópolis, se não me engano, não é? Lá no meu conterrâneo. E ele, como que ele começou a ensinar online? Não é? Ele foi demitido, foi demitido da escola onde ele trabalhava e ele estava pensando em mudar completamente, em colocar um bar, se não me engano, um bar na praia, uma coisa assim. E o, antes de colocar o bar na praia, ele também, mas ele também pensou, não é? Alguns anos atrás, acho que é mais de 10 anos atrás, ele pensou que seria besteira deixar todo esse conhecimento, não é? De faculdade, de toda essa experiência, simplesmente morrer na praia, digamos assim, não é? Então, o que que ele fez? Ele começou esse canal, ele resolveu colocar algumas aulas, não é? Ensinar um pouco de Biologia no YouTube e colocar as aulas dele no YouTube. E isso tudo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje ele tem milhões de assinantes dele no canal no YouTube e tem um site completo com cursos de Biologia, com aulas de Biologia. Isso aconteceu de um dia para o outro? Não, não aconteceu de um dia para o outro. Como não acontece justamente com os negócios que realmente têm valor, não é mesmo? Então, é claro, isso tudo são coisas que nós também vamos ter que pensar, se nós queremos criar um negócio ensinando online, é que essas coisas não acontecem de um dia para o outro, principalmente quando nós não temos muito dinheiro para investir, não é mesmo? E quais são as suas possibilidades? Como você pode ganhar dinheiro, digamos assim, criar o seu negócio, ganhar dinheiro através da internet? Sem que você precise abandonar completamente a sua sala de aula e nem que você precise abandonar os seus alunos, os seus alunos que você já tem presenciais. Porque você não precisa me dizer que esse contato com os alunos é interessante e é importante, porque eu também sou professora e eu sei muito bem que isso é importante. Então, eu separei aqui algumas possibilidades, nós vamos falar de cada uma delas, e nós vamos falar também das dificuldades com tudo isso, ok? Então, vamos lá, vamos falar de cada uma delas. E a primeira delas, é claro, é a criação de cursos online, como, por exemplo, os meus cursos e os cursos de tantas outras pessoas. O curso está aqui, está à venda, eu uso para o meu curso, eu uso para os meus cursos, eu uso uma plataforma internacional de cursos online, ok? Que é a Udemy, e justamente eu posso colocar os meus cursos aqui, eu não preciso investir na criação de uma plataforma para mim, eu vou colocar os meus cursos aqui, e eles vão fazer todo esse processo de vendas, de cobrança, de divulgação e de manutenção dessa plataforma para mim. Então, eu posso começar realmente, somente com o meu conteúdo. Eu coloco os meus cursos aqui, é claro, eu preciso saber criar um curso online, é claro, eu preciso saber criar material, eu preciso saber editar vídeos, eu preciso saber ensinar online, não é? Nessa modalidade de ensino à distância. Isso tudo são coisas que um instrutor precisa saber, sim, ele precisa. E para isso, eu mesma tenho cursos ensinando as pessoas a fazer esse, não é? Desenvolver essas competências. Mas é claro, existem muitos outros aqui dentro da plataforma, ela mesma, ok? E a grande vantagem justamente de um curso online, de ter um curso online já pronto, é que, por exemplo, um aluno quer aprender a criar cursos online, por exemplo, ele digita no Google como criar um curso online, e se você digitar você mesmo, você vai encontrar já logo na primeira página este meu curso, que está quase desde o seu lançamento, ele está na lista de mais vendidos. Então, por exemplo, se você clicar aqui, um dos alunos, não é? Qualquer aluno, ele vai poder se inscrever no curso, ele vai poder começar o curso sem que eu precise estar presente, sem que eu precise falar com cada um desses alunos, convencê-los de comprar o meu curso e muito menos de negociar preço ou cobrar, não é? Aquelas pessoas que esquecem, insistem em esquecer em nos pagar, não é mesmo? Eu sei muito bem como são esses alunos presenciais, sei muito bem. Então, deixa eu só mostrar aqui para você, antes de a gente continuar, posso mostrar para você aqui, um dos meus colegas, que justamente já passou dos 500 mil alunos, ele é um americano, por exemplo, mas nós temos também brasileiros que já passaram, tá? O fio, veja bem, 705 mil alunos, não é? Mais de 705 mil e veja que ele tem diferentes cursos, ele tem também todo, não é? O seu canal no YouTube, ele está presente em todas as redes e, é claro, ele está produzindo e criando material, criando um conteúdo que está pronto para ser consumido pelos alunos. E é exatamente isso que faz um empreendedor digital. Ele empacota um conhecimento, empacota em um formato, seja em um formato de curso online, mas também de livros, não é? Que são os famosos livros digitais, os e-books. E se você pensar, se você acha que você precisa ser um grande escritor para criar um e-book que vai ser vendido, você está completamente enganado. Por quê? Você pode o quê? Você pode comercializar, por exemplo, as apostilas que você cria para os seus alunos. Se você dá aula particular, ou mesmo se você dá aula em uma escola, você está o tempo inteiro criando material, não é mesmo? Você está criando exercício, você está reunindo exercício, você está criando imagens, você está criando realmente muito material. Esse material que você vai, se você está na escola, você vai entregar para o diretor da escola, que vai criar uma apostila e vai vender para os alunos que já estão pagando pela mensalidade para estudar com você e vão pagar pela apostila que você criou e que você não vê o dinheiro, não é mesmo? Então, por que você não pode criar isso também para você ir e colocar à venda? E como você vai vender? Você pode vender isso na Amazon, por exemplo, e vender para o mundo inteiro? Você pode vender isso através do seu perfil no Facebook, você pode vender isso através de outros sites, você pode vender isso através do Google Play, você pode vender como você bem entender, mas é uma renda que você pode ter todos os meses e mesmo sem que você precise entregar cada livro para cada pessoa, ok? Outra forma de ganhar dinheiro online, de empreender ensinando online, é criando o seu canal no YouTube, como eu já falei para você. É fácil criar um canal no YouTube? É, é muito fácil criar um canal no YouTube. Na verdade, qualquer pessoa pode criar um canal no YouTube. Você vai ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube? Essa é uma outra questão, mas você só vai saber disso se você tiver o intuito de ganhar dinheiro, se você aprender a usar o seu canal no YouTube para gerar renda. Você pode, existem diferentes maneiras, a maneira clássica de ganhar dinheiro com o YouTube, através dos anúncios, não é mesmo? Que aparecem no início do vídeo, mas é claro, você pode usar o seu canal para trazer pessoas para os seus cursos online. Por exemplo, é o que eu faço com o meu canal no YouTube, por exemplo. No meu canal no YouTube, que eu até posso mostrar para você aqui. Então, no meu canal no YouTube, eu adotei, não é eu, decidi que eu não quero ter nenhum tipo de anúncio. Por quê? Porque eu uso o meu canal no YouTube para me comunicar com os meus alunos, com as pessoas que estão querendo saber sobre o empreendedorismo digital, estão querendo saber como empreender ensinando online. E, com isso, eu me comunico com o meu público-alvo para que eles comprem os meus cursos ou comprem os cursos que eu estou indicando. Mas, é claro, é possível ganhar dinheiro através dos anúncios que nós colocamos na frente dos nossos vídeos. Ok? Deixa eu mostrar aqui para você, deixa eu voltar. Para mostrar para você o canal do Jubilu, que agora é um canal enorme. Você está vendo aqui, um milhão e quatrocentos e poucos inscritos. Mas, é evidente, ele não começou assim. Ele começou com um ou dois inscritos, que provavelmente foi da família dele, como todo mundo começa. Mas, é vendo essa possibilidade e aprendendo e querendo sempre alcançar outras pessoas, que nós vamos poder criar o nosso canal no YouTube, que vai nos permitir criar o nosso blog, que vai nos gerar renda, nossos cursos online. Então, vamos lá, porque justamente a criação de um blog é a próxima possibilidade de você gerar renda online, de você empreender ensinando online. Porque o seu blog é uma maneira também de ensinar, você pode criar tutoriais no seu blog, você pode ensinar as pessoas a ensinar matemática, ensinar português, ensinar o que você ensina, não é mesmo? E existe, então, a possibilidade também de colocar anúncios nos seus blogs, ou de fazer com que as pessoas queiram, justamente, entrar para o seu grupo de alunos, não é mesmo? Você pode vender coisa para outras pessoas ou para você mesmo. O que é, justamente, o que eu procuro fazer com o meu blog, por exemplo, eu não tenho anúncios, não é aqueles anúncios chatinhos de viagem, de não sei o quê, mas você pode ver que grande parte dos sites usam esse tipo de anúncio e ganham, sim, ganham dinheiro com isso, ok? Se você entrar aqui, por exemplo, no site do professor Jubilu, é a mesma coisa, se você entrar aqui em Estude Comigo, ele também não faz propaganda para outras pessoas, ele faz propaganda para ele mesmo, é claro, não é? São escolhas que nós precisamos fazer, sim, são escolhas, são modelos de negócio que nós precisamos ter e que nós precisamos estudar a fundo para poder, justamente, decidir qual será o nosso, não é mesmo? Uma outra forma de empreender e de gerar renda ensinando online é através dos programas de afiliados. O que são esses programas de afiliados? Os afiliados são os representantes de produtos digitais. Então, se você pensar em um comércio, não é? Um comércio físico, digamos assim, um comércio físico, vamos pensar na Coca-Cola, tá? Coca-Cola. Coca-Cola tem um produto que é um produto físico que as pessoas consomem e existem as pessoas que revendem Coca-Cola. Esses revendedores da Coca-Cola revendem Coca-Cola, é claro, não é mesmo? Elas revendem um produto físico, mas tem as pessoas que revendem, que indicam produtos que são virtuais, digamos, não é? Então, eu tenho as pessoas que indicam os meus cursos online. São pessoas que já foram meus alunos ou até não, mas que conhecem os meus trabalhos e eles indicam. Eles indicam os meus cursos, os meus livros e, com isso, eles ganham uma porcentagem do lucro gerado através da venda, ok? E essa, e a possibilidade de trabalhar com o afiliado está aberta a todos, existem diferentes programas de afiliados e a grande vantagem é justamente que você não precisa criar o seu próprio produto. Digamos que você não quer, você não quer criar vídeos, você não quer criar cursos online porque você acha chato ou porque você não sabe editar vídeos e tal e isso e aquilo. Mas quantas pessoas já têm cursos online justamente nesse sentido? Digamos que você seja professor de português, ok? Vamos voltar agora para as letras e deixar o pessoal da matemática. Então, veja bem, nós vamos voltar aqui, eu vou voltar para o site da UIDEME, que é onde eu tenho os meus cursos, mas, mais uma vez, isso é só um exemplo. Digamos que você está aqui, você está passeando, tá? Você é professor de português, ok? Então, tem aqui, ó, português, preparação para testes, digamos, tá? Você é professor de português e você quer criar, não é? O seu público, digamos assim, são as pessoas que estão estudando para o EMEI, ou que estão estudando para o vestibular, ou que estão estudando para concurso. Então, digamos, ah, seria legal para essas pessoas, as pessoas precisariam, se interessariam por um curso de gramática, não é? Mas você não quer fazer esse curso de gramática, ou você não quer aprender a criar cursos online, mas você acha que sim, que as pessoas podem se interessar por ele. Então, por que você não pode? Por que você não pode oferecer para eles um curso de gramática que já existe, de algum professor que você já conhece, que já existe, e você pode ganhar uma porcentagem, então, sobre o lucro? Aqui na UEDM, por exemplo, se você divulga os cursos da UEDM, você fica agora com 20% do lucro gerado. Então, digamos, você é professor de português, você sabe que as pessoas vão querer um curso de português, então, você indica esse curso de português. Você indica, a pessoa vai pagar 19,99 euros, digamos que seja 20 euros, ok? E você fica com 20% desse valor do valor da compra. É uma excelente maneira de ganhar dinheiro, não é não? Sendo que você mesmo não precisou fazer o curso, que você não precisa responder as perguntas, sendo que você não precisa cobrar dos alunos. Eu acho que essa é uma excelente maneira de ganhar dinheiro online, de empreender ensinando online. Você está ensinando também, porque você está indicando, você está ensinando português, você está indicando também o curso de uma outra pessoa. E veja, toda a empresa, você pode ver isso também na Amazon, você pode ver em diferentes empresas. Se você chegar até o final do site, no rodapé do site, você vai ver programas de afiliados, afiliados e tudo isso. Então, se você clicar aqui, você vai entrar no site, não é não, você vai ter as explicações, não é mesmo? E você vai poder justamente saber como você vai se inscrever nesse programa, o que você precisa fazer e se você é a pessoa certa para isso. Não tenha medo de se inscrever nos programas de afiliados das grandes empresas, porque são programas sérios. Não são programas, não são, não é fake, não é malandragem na internet, não é nada disso. É claro que você precisa saber onde você está colocando o seu nome e com quem você está desenvolvendo. É claro que sim. E é por isso que cada site, cada pessoa que está conversando com você, cada pessoa que manda um e-mail, você deve saber, procurar saber quem são essas pessoas. Todo site sério e interessante também sempre vai ter essa parte, sempre vai ter uma página sobre quem somos, ou a página sobre, não é mesmo? Vai ter também a página de política de privacidade, de termos, tudo isso faz parte da imagem de uma empresa séria. Então, não tenha medo de conhecer as diferentes empresas, não tenha medo de conhecer os diferentes programas e principalmente, principalmente, procure estar perto das pessoas que estão realmente fazendo alguma coisa. Mesmo as pessoas que você vai seguir na internet, com quem você vai aprender, é preciso que você aprenda a olhar com um outro, com outros olhos, não é mesmo? E é exatamente agora, então, a gente entra já nesses desafios. Os desafios de quem quer ensinar, de quem quer empreender ensinando online. Primeiro, é claro, essa mentalidade empreendedora. E quando eu falo de mentalidade empreendedora, eu não estou falando simplesmente no foco, fé e força. Não é nada disso, gente. O que eu estou falando, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, não é autoajuda, nem livrinho de guru. É justamente saber analisar o mercado, saber identificar as chances, identificar as possibilidades, identificar as pessoas com quem você vai trabalhar, com quem você vai aprender e em quem você vai confiar. Bom, e outro grande desafio é justamente que a gente encontre as ferramentas adequadas para começar a ensinar online, para começar o nosso empreendimento. Eu sei muito bem que quando a gente está começando, a gente fica meio confuso com tanta informação, com tanta possibilidade. E existem realmente muitas possibilidades. Existe muita coisa muito legal no mercado e você pode aproveitar de cada uma delas. Como eu já falei para você, os meus cursos estão na UDM. A UDM é uma plataforma internacional de cursos online. Ela é reconhecida mundialmente, está em 190 países, se eu não me engano. E nós temos justamente milhares de cursos. São 80 mil cursos online, ok? Que já existem dentro da plataforma e mais de 20 milhões, mais de 20 bilhões, milhões ou bilhões? Vamos deixar milhões, tá? De usuários dentro da plataforma. Ou seja, muitas pessoas que estão todos os dias aqui dentro. E qual é, não é? Qual é o segredo dessa plataforma? Na verdade, eles adotaram um sistema que é o chamado Sistema de Economia Compartilhada. E eles, a UDM, essa empresa, nos possibilita, nos permite utilizar essa plataforma. Uma plataforma extremamente potente de ensino à distância, onde nós podemos subir os nossos vídeos com atividades. É um sistema completo, é um ambiente virtual de aprendizagem realmente completo, onde você vai poder colocar exercícios, vídeos, você vai poder conversar com os seus alunos. Tudo, tudo isso. Além de toda a parte de pagamento e reembolso, tudo isso. Tudo. Quem faz é uma equipe que é especialista nisso. E o que nós, instrutores, fazemos? Nós, instrutores, nós criamos os cursos, nós criamos os conteúdos. E para isso, nós não precisamos pagar nada para usar essa plataforma, nós, instrutores. Mas, é claro, essa plataforma também precisa viver. E para isso, então, existe uma, como é que eu vou dizer, uma distribuição de renda, não é mesmo? Então, acontece de várias maneiras. Você pode ser um instrutor, uma pessoa que realmente gosta de vendas, que vende. Então, se você, se foi você mesmo que vendeu o seu curso, se o aluno chegou aqui, por exemplo, no curso do André, de um colega meu, que é um excelente instrutor. Chegou aqui no curso do André, foi o André que vendeu esse curso. Foi ele mesmo que vendeu esse curso. Então, o que vai acontecer? Quando o instrutor vende esse curso, o instrutor fica com 97% da renda, do valor. E não interessa se foi vendido por 199 euros ou por 199, ele vai ficar com 97% do valor gerado através dessa renda, ok? Dessa venda. Se, por outro lado, você ou qualquer um dos seus alunos está aqui na UIDM, está passeando por aqui, ok? E você se encantou com um outro curso, você se encantou com esse curso aqui, que é o curso do Glaucio, que também é um excelente, é um excelente instrutor, tá? Você se encantou com o curso do Glaucio e você se inscreve. Então, se o seu aluno já está aqui dentro, então quem fez essa venda para você foi a UIDM, foi a plataforma, não foi você. Não é mesmo? Nesse caso, o instrutor fica com 50% da renda e a UIDM fica também com 50% da renda. Então, francamente, eu acho que isso é completamente, como é que eu vou dizer? É completamente aceitável, não é mesmo? Porque, justamente, você não fez nada para vender esse curso. Quem fez a venda foi a UIDM. Também pode acontecer que quem fez essa venda foi, justamente, um afiliado, não é mesmo? Aquela pessoa que está lá indicando cursos online, que nós já falamos. Então, se quem fez essa venda foi o seu afiliado, então você vai ficar com 25% somente da renda. É pouco? É pouco, é claro que é. Mas o que você precisa pensar é que essas vendas estão acontecendo a todo momento. Enquanto você dorme, enquanto você está fazendo outras coisas, enquanto você está dando suas aulas particulares, enquanto eu estou aqui dando essa palestra para você, também essas vendas estão acontecendo. Mas é claro que a UIDM é somente uma plataforma e é somente um exemplo. Eu tenho um vídeo no YouTube, depois, se você quiser entrar no meu canal, você vai encontrar todos os links aqui também. Eu tenho um vídeo onde eu mostro diferentes plataformas para você colocar seus cursos online. Para mim, não é para mim, especialmente, a UIDM ainda é a melhor plataforma. Mas é claro, você, cada um, é que precisa fazer as suas próprias experiências, as suas próprias pesquisas. A melhor maneira de saber o que é bom para você, é você mesmo fazer as suas experiências e as suas pesquisas, ok? Não esqueça nunca de ler nas entrelinhas e justamente essas pequenas, não é? As letrinhas pequenininhas que existem em todos os lugares. A nossa disponibilidade de tempo, isso também é um grande desafio. Como que nós vamos nos organizar para ter os nossos horários, não é? Os horários para as aulas particulares ou até para as aulas em escola, onde muitos de nós ainda estamos, não é mesmo? Como nós vamos conseguir fazer tudo isso, criar os vídeos, responder os alunos e ainda postar nas redes sociais, ter um blog, ter isso e aquilo. É claro, isso tudo demanda tempo? É claro que sim, mas para isso é preciso que você tenha uma rotina adequada para um empreendedor, não é mesmo? Um empreendedor, ele faz mil coisas ao mesmo tempo? Faz, mas ele faz isso porque ele tem uma rotina organizada e com momentos durante o seu dia para fazer as diferentes coisas. Eu respondo os meus alunos todos os dias pela manhã, por exemplo. Eu tiro uma hora do meu dia, ou na verdade o quanto for necessário, de manhã cedinho para responder os meus alunos. E olha que eu tenho 10 mil alunos na Lideme, eu tenho, não é, os meus alunos no Youtube, eu tenho grupos de alunos no Facebook. Então eu passo, eu tiro um tempo para responder essas pessoas. E é esse tempo de manhã. Depois, quando eu terminei, está acabado. Eu só vou voltar para as redes sociais, eu só vou voltar a responder esses e-mails, essas coisas, se eu tiver tempo. Se não, vai ficar para o próximo dia. Por quê? Porque eu tenho, não é, uma rotina e as coisas que eu preciso fazer. E isso, todo empreendedor de sucesso tem a sua rotina. Caso contrário, ele fica patinando e fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. E é justamente, por exemplo, para mim, não é? Eu não gosto dessa coisa pronta de marketing, de e-mail pronto, de post pronto nas redes sociais. Eu não gosto de nada disso. Eu faço tudo de acordo com, realmente, com as necessidades dos meus alunos, com as necessidades do meu público. Então, por exemplo, eu gravo vídeos duas vezes por semana para o Youtube. E na terça-feira, eu sempre respondo uma questão. E essa questão, essas questões que eu respondo no Youtube, são questões dos meus alunos. questões que eu já respondi por escrito, algumas vezes, mas que eu estou recolhendo, que eu recolho, para gravar um vídeo. Porque eu sei que essa questão vai voltar e essa questão vai, a resposta que eu vou dar para essa questão vai ajudar muito as outras pessoas. Então, a gente cria muito conteúdo, a gente tem que multiplicar esse conteúdo? O conteúdo tem, e é exatamente esse o segredo, é multiplicar, não é? Multiplicar o conteúdo para diminuir o seu trabalho. É isso que faz um empreendedor digital todos os dias da sua vida, na verdade, não é? E, claro, nós temos que sempre estar atentos para encontrar informações confiáveis. Essas informações confiáveis, elas existem, mas elas são provavelmente o nosso maior desafio em todos os lugares. E isso agora não é somente no empreendedorismo digital, não é somente no marketing digital, é por todos os lados, nós precisamos saber e ler nas entrelinhas, como eu já falei para você, para poder encontrar essas informações. A melhor maneira de encontrar uma informação confiável, de encontrar um mentor confiável, de encontrar alguém que possa realmente ajudar você, é estar em contato com essas pessoas. Nas redes sociais, no blog, no YouTube, é assim que nós vamos ver. E é assim que nós vamos conhecer as pessoas, nós vamos poder criar uma relação de confiança com elas. E isso tudo vai ali para os dois lados. É importante que você desenvolva essa relação de confiança com alguém, que você aprenda a confiar em alguém que será o seu mentor, que será a pessoa com quem você vai seguir, não é? Os mesmos passos com quem você vai aprender. É tão importante que você aprenda a ver, a saber em quem você vai confiar, quanto é importante você fazer com que as pessoas confiem em você. Porque são só essas pessoas que vão confiar em você, que vão seguir você nas redes sociais, que vão se inscrever nos seus cursos, que vão se inscrever na sua lista de contatos. São essas pessoas que vão gerar renda para você todos os dias. Porque, por exemplo, os meus alunos, as pessoas que me seguem, eles não somente me deram esse voto de confiança de se inscrever em um dos meus cursos, mesmo que eles tenham, por exemplo, 30 dias de garantia total, por exemplo, de devolução do dinheiro, mas é claro, todas essas pessoas precisam confiar na gente. E se você olhar aqui, por exemplo, não é? Nos meus, aqui na minha quantidade de alunos, ele está dizendo que esse é um número exclusivo de alunos em todos os cursos. É, isso quer dizer que eu tenho 10.766 alunos nesse momento. Mas, eu tenho vários alunos que estão inscritos em todos os meus cursos. Eu tenho uma taxa, não é? Uma taxa de reinscrição que é maior do que 50%. E isso faz com que, justamente, isso só é possível, digamos assim, através dessa relação de confiança que eu estabeleço com os meus alunos. Eu deixo a todos eles a possibilidade de pedir o reembolso completo da matrícula em até 30 dias e também de se inscrever, de participar de todos os meus cursos. E é esse tipo de relação que você precisa aprender a criar com os seus alunos, com as pessoas que seguem você. Seja no YouTube, seja nas redes sociais, seja os leitores do seu blog, os leitores dos seus livros. Se você estabelecer essa relação de confiança, com certeza você vai poder gerar uma renda extra com os seus cursos, com o seu empreendimento digital ou até, como eu e como outras pessoas, viver exclusivamente dos seus cursos, dos seus livros, do seu empreendimento digital. É acessível a todos? É. É possível para todos? É. É fácil de começar? É. Em princípio, é. É simples de começar. Como a gente já falou, não é? Você pode começar com um blog, você pode começar com um canal no YouTube, você pode começar vendendo suas apostilas no Facebook. Mas, para tudo isso, o que você precisa é dessa mentalidade empreendedora, para você ver, não é? Para você ver quais são as oportunidades e seguir as oportunidades corretas. Você precisa encontrar as ferramentas corretas que vão ajudar você, que vão facilitar o seu trabalho. Você vai precisar organizar o seu tempo. E você precisa de informações confiáveis, de pessoas em quem você pode confiar, que você possa seguir. Certo? Bom, eu espero que essa... Que essa fala, que essa palestra tenha ajudado você, que tenha dado para você uma ideia do que é empreender online. Como você viu aqui, eu mostrei para você aqui no meu perfil, como você viu, eu tenho cursos gratuitos também. Então, você pode participar desses cursos gratuitos. Você pode me seguir nas redes sociais. Visite o meu site, adrianomenosoico.com, ok? E você vai poder, então, descobrir aqui todos os meus cursos. O meu blog tem muita informação no meu blog, no meu canal no YouTube. Eu tenho... Não, eu envio uma newsletter quase todos os domingos. Eu digo aqui sempre os domingos, mas é quase todos os domingos para as pessoas que me acompanham. Então, veja. Veja qual é a rede social que você prefere, por exemplo, estar em contato comigo. E se você quiser ficar em contato comigo, então, conecte-se. Conecte-se porque essa vai ser a melhor maneira de a gente se conhecer e de você aprender a confiar no meu trabalho ou não. E mais uma vez, é claro, se você quiser ficar em contato comigo e conhecer melhor o meu trabalho, então, inscreva-se também em um curso gratuito. Você pode se inscrever nesse curso, nesse mini curso gratuito aqui. Ele é simples, é uma horinha só de curso. E você já vai ter, então, também uma ideia bem legal de como os negócios digitais funcionam e por onde você pode começar, ok? Bom, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Aproveite bem as próximas palestras, porque tem muita gente legal aqui. E a gente se encontra, a gente se encontra nas redes. Obrigado. E a gente se encontra. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL